Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina defendendo princípios, aperfeiçoando práticas. Dados oficiais sobre o Programa de Aceleração do Crescimento PAC-2 no ano de 2011, tem revelado que as ações para o Estado de Sergipe no campo da saúde apenas 4,2% foram concluídas durante este ano de 2011. Dos 385 projetos, apenas 147 estão na fase de execução o que significa um péssimo desempenho no Estado de Sergipe em relação ao global do Brasil. Então temos que concluir que essas questões passam pelo mal financiamento da saúde e a questão também resvala para a má gestão no Estado de Sergipe. Este é o nosso ponto de vista e temos nos esforçado para que as autoridades que fazem a saúde no Estado de Sergipe se aprofundem nesse assunto e possam realmente corresponder ao que o povo sergipano está precisando para que a saúde seja melhor aplicada, melhor atendida, para que o povo seja melhor atendido no Estado de Sergipe. Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.